Cicred inaugura a agência em Lagoa da Prata. Na manhã desta sexta-feira, dia 6 de maio, aconteceu a inauguração da nova agência da Cicred em Lagoa da Prata. Estiveram presentes ao evento autoridades como o prefeito municipal, presidente da Câmara, vereadores, secretários da Prefeitura, deputados, prefeitos de cidades vizinhas e convidados. Além dos diretores da Cicred Sul Minas. A nova agência está localizada na esquina da Avenida Getúlio Vargas, com Rua Luiz Guadalupe, bem no centro da cidade. A gerente, Paula Gontijo, fez a apresentação da equipe de colaboradores de Lagoa e agradeceu a presença de todos. Fique a minha gratidão a todos os presentes. Aproveitem a nossa cerimônia e será um prazer sempre recebê-los aqui. As nossas portas estarão sempre abertas. O gerente regional de desenvolvimento da Cicred Sul Minas, Felipe Pazzi, reforçou as boas-vindas. Que momento importante para a gente poder ter essa casa cheia, essa agência maravilhosa em Lagoa da Prata. Queria que, então, em nome das nossas lideranças aqui mencionadas no protocolo, seu Zé, nosso presidente, em nome do prefeito, dá boas-vindas a todos. Sintam-se em casa, porque essa agência foi feita para vocês aqui da Lagoa da Prata e toda a nossa região. O prefeito Dijiane também fez uso da palavra para marcar a importância da presença da instituição no município. E agora, com o Cicred, aqui você pode ter certeza que a gente vai ampliar ainda mais o nosso ambiente de negócios. O Cicred que a gente via tão longe, apenas nos patrocínios dos times de futebol do Rio Grande do Sul, e agora está tão perto, aqui no centro da cidade, fazendo parte da nossa história. No site, Paulo, de vocês, no site oficial, onde eu entrei lá para dar uma olhada e vi que a frase de grande destaque, de grande valor lá é prazer, somos Cicred. Então, todos vocês, os colaboradores, os associados também, que vão fazer parte, claro, eu digo em nome da população do Lagoa da Prata, sejam muito bem-vindos e a gente vai progredir muito, se Deus quiser. O presidente da Cicred Sul Minas, Eusébio Rodigueiro, destacou a importância que a cooperativa dá aos relacionamentos com os clientes e com a comunidade. Paula, encarecidamente, em nome do Cicred, eu peço que você e a tua equipe, né, Felipe, possa, de fato, colocar em prática o nosso propósito todos os dias, que é de fazer a diferença na vida das pessoas, proporcionando desenvolvimento e realizando sonho todos os dias. Não é só vender crédito, não é só vender produto e serviço, mas é prestar um atendimento de verdade, uma consultoria. Mais tarde, em entrevista à imprensa, Rodigueiro discorreu sobre os fatores que levaram a cooperativa a se instalar em Lagoa da Prata. Falando um pouco de Lagoa, que nos chamou muita atenção e o porquê que aqui estamos. Porque existe um equilíbrio econômico aqui muito grande. Talvez um potencial ainda não visto pela sociedade ou pelas próprias pessoas que aqui visitam. Então, o Cicred vem com esse objetivo, contribuir com esse desenvolvimento. Seja no agronegócio, e no agro nós podemos falar aqui da cana-de-açúcar, nós podemos falar do soja que está chegando, nós podemos falar do setor muito forte aqui da região, não só de Lagoa, que é o leite, e assim por diante. Mas nós podemos também falar da pujança que tem aqui a indústria, as fábricas que aqui existem. E aí que gera esse trabalho fantástico, fenomenal dos rifeiros, né? E assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, o comércio é forte, sim. A indústria, a função civil é forte, automaticamente vai ser também, né? O serviço, o trabalho público é grande, é enorme, é desafiador. Claro que sim, é uma cidade que está crescendo muito rapidamente. Aos olhos nus dá para perceber isso. Tem uma pessoa fantástica aqui, que a gente tem que se orgulhar, e foi a pessoa que nos chamou aqui, que nos convidou para a primeira reunião, que é o Gilberto Silva, um empreendedor aqui, que investe suas economias aqui, e que é o bem e o desenvolvimento da Lagoa. Então, eu acho que a Lagoa está no centro também, temos que analisar isso. É um polo. E o SeCred vem para contribuir com tudo isso. Esse é o TV Lagoa News de hoje. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até qualquer hora.